Quando não Não tiver mais nada Nem chão, nem escada Escudo ou espada O seu coração acordará Quando estiver com tudo Lancete enveludo Espada e escudo Sua consciência Adormecerá E acordará No mesmo lugar Do ar até O arterial Do mesmo lar Do mesmo quintal Da alma Ao corpo material Are Krishna Are Krishna 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 Quando Não se tem mais nada Não se pede nada Tudo ou espada Pode ser o que se for Livre do Temor Quando Se acabou com tudo Espada e escudo Forma e conteúdo Já então agora Dar Parada Amor Amor dará E receberá Do ar pulmão Da lágrima sal Amor dará E receberá Da luz Visão Do templo espiral Amor E E É E É Are Krishna Are Krishna 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 Hare Are 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 Yeah Amém